Olha gente, acontece hoje e amanhã também o projeto itinerante Festival Sena Nordeste, né? Ao longo dos dois dias a programação contará com mostras integradas envolvendo artes visuais, audiovisual, teatro, dança, circo, cultura popular, música e também aquele forrozinho gostoso que a gente adora. E quem gosta também é a Bruna Leão. Bruna, os detalhes estão contigo agora. O Sena Nordeste está em sua primeira edição e agora é a vez do Piauí receber as diversas atrações desse verdadeiro intercâmbio cultural. Durante a sexta e o sábado tem uma vasta programação gratuita para receber o público e encantar a todos. Quem explica melhor sobre este assunto é o secretário de cultura. Vamos ouvir o que ele disse. O Sena Nordeste acontece este ano, a primeira vez, né? Nós estamos na quarta etapa desta primeira edição que estreou em João Pessoa, na Paraíba, depois foi a Alagoas, depois foi para São Luís no Maranhão e agora a quarta etapa aqui em Teresina, trazendo artistas de todo o Nordeste brasileiro aqui para Teresina fazendo esse intercâmbio cultural, né? É um projeto do Consórcio Nordeste por meio da Câmara de Cultura, né? Onde todos os estados do Nordeste participam trazendo uma atração dentro do audiovisual, do teatro, do teatro infantil, da dança, do circo, da música, da música autoral, do forró, do hip hop, de todas as linguagens culturais. Então, a partir de sexta-feira, às 17 horas, dá-se início ao Sena Nordeste, a abertura oficial, né? Vai até às 21 horas e no sábado, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Complexo Cultural do Clube dos Diários, trata-se de uma ocupação cultural. Todas as áreas, o Teatro Torquato Neto, o Teatro 4 de Setembro, o Espaço Osório Júnior, né? E todo o Clube dos Diários com apresentações artísticas de todas as modalidades e detalhe, é tudo aberto ao público, é programação para toda a família e é gratuito. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão, para a TV Antena 10.